E aí parceiros do canal, beleza? Hoje mais um gameplay, vamos relembrar um clássico do Mega Drive, o Sonic 2. Dessa vez, no primeiro vídeo do canal eu estava apresentando o Sonic 2 com a dica do Super Sonic. Como você tem que saber, nós vamos cruzindo, no jogo puro. Vamos lá relembrar, vamos completar pelo menos a primeira fase, o primeiro chefe. Vamos lá, deixa eu ver se não me engano o A pula, o B pula e o C pula. Voltei, eu estou vendo a frente aqui, eu vou catar bastante moedas, as primeiras fases é a fase, depois a minha dúvida. Beleza, vamos lá, o Soniczinho, fazia tempo que eu não jogava, ai droga. Fazia tempo que eu não jogava o Sonic. Nem lembro mais os caminhos. Opa, não tem um. Vamos ver se brilhante. Vamos lá. 1x lembra. Vai, vamos lá. 2x lembra. Sexto. Sem problema. E aí, temos uma facedinha. Está, é a última. 7x, 5x, 3x. Eu acho que é 2020. Fima de novo. 7x, 5x, 4x. A primeira fase geralmente é a mais fácil de todas Eu não tenho muita mistério, tanto que não teve desafio Foi só andar Tem que fazer isso, fazer aquilo outro Primeiro é só andar No Sonic 2, a segunda fase final já é com o chefão Então aqui é o Esmeralda Hill Vamos fazer essa função aqui Poin, poin Macaquinho sem vergonha Ah, mais um macaquinho sem vergonha Ah, mais um macaquinho sem vergonha Medibro Essa... Essa botinha aqui ela é enganosa, né? Porque... É mais fácil tu se passar Do que tu fazer bom uso Ai, caramba É mais um macaquinho Ah, mais um macaquinho Ah, o Sonic O que eu fui pra... Ah Isso, velho Vamos lá, relembrando... Ah, quando eu gostava do Sonic, foi o Sonic Foi o meu primeiro jogo Ah Quando eu ganho... Eu tinha uns 6, 7 anos Eu pedi um videogame Ah No auge do Super Nintendo E ela foi pra São Paulo E me trouxe o Mega Drive Que eu nunca tinha ouvido falar Então o que aconteceu? Fiquei meio... Ah, fiquei frustrado... O que eu quero com isso aqui? Ninguém conhece Mas foi uma grata surpresa Porque... Só eu tinha o Sonic Todo mundo disse... Ah, jogar Mario, jogar Mario Só eu tinha o Sonic Então era muito legal isso Era exclusivo Ah, vamos jogar Sonic Ah, eu tenho que ir lá falar com o Fernando É ele que tem o Sonic Ah, daí o cara se acha, né? Esse é o monopólio do Sonic Eu morri Não, 88 Pegar mais uma vidinha Pegar mais uma vidinha Pegar mais uma moeda aqui Não precisa entrar pra perto Agora vamos lá Vamos fechar 100 Pra ganhar... Ui, que coisa que eu quero aqui Vamos lá, como é que fala? Eita mano... Estou pegando aqui na primeira fase Chegando nas outras fases Estou... Não, pelo menos já estou treinado Vamos lá 5 vidas Part 2 Passei do Jackpoint Meu... Ui, caramba Lá vem o Robotnik Hoje em dia Eu chamo de Dr. Eggman Alguma coisa assim, né? Na minha época sempre foi Sempre vai ser Robotnik Com oito ataques pra matar No sétimo ele joga coisa Não sei quanto eu já dei Ai, caramba Caramba... Ó... Já era Primeira fase É concluída Vamos libertar nossos bichinhos aqui Pra fechar com estilo Todos os bichinhos que a gente salva durante o jogo Aparecem aí Pessoal Gameplay vai ficando por aqui Na próxima Vídeo vamos fazer a fase 2 Que está aí Chemical Plan Certo? Que é aquela água tóxica ali Cidade moderna Certo? Se inscreva no canal Deixe seu like Tchau pra vocês Fala pessoal Beleza? Continuando aqui na indicação Dos nossos canais parceiros Hoje eu vou indicar pra vocês Aqui ó O Almanac Games Certo? Pessoal O parceirinho hoje está com 494 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 500 E nos 600 Rapidão Certo? Pessoal Pode conferir aqui pela playlist dele Ó O Foco dele aqui ó O carro chefe dele é Futebol Seja gols do Brasileirão Seja com Gameplay Certo? Pessoal Se inscreva no canal do cara Bem bacana Olha aqui o meu Grêmio ó Que eu não ponho na copinha Como é que foi eliminado? Haha Se inscreva no canal Ativa o sininho Muito importante Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o Monkey Games Monkey Games Aqui o carro chefe dele Literalmente é um caminhão chefe Certo pessoal? É o Loro Truck Simulator Hoje está com 100 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 200 Rapidão Certo? Se inscreva no canal E ativa o sininho E por fim Mas não menos importante Temos o Labner Games Certo pessoal? O canal está começando ó Com 24 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 100 Rapidão Vamos se inscrever e ativar o sininho Vai ficar bem bacana Certo? Aqui ó Nas últimas playlists dele Vou ver que está aqui o Five Nights at Freddy's Do Sister Location Certo? Se inscreva no canal do cara Tem os vlogs Tem Minecraft Certo? Está em construção Falta uma artezinha Quem puder fazer Quem sabe fazer Manda pra ele Vamos ajudar o parceiro Todo mundo está ajudando Todo mundo quer se juntar Certo? Se inscreva no canal E ative o sininho Mesma coisa Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva Ative o sininho E seja assíduo Que você vai ser divulgado Certo? Se você já foi divulgado Assim que eu zerar a lista Eu vou começar de novo Com os pessoal mais ativos Certo? Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima